Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Olha, gente, estamos chegando até a sua casa nessa segunda-feira, dia 23 de abril, já caminhando para o final do mês. Esse tempo voa, Paula, e voa mesmo, né? Alegria de chegar até você, que sempre está ligadinho na Canção Nova. Final de semana recheado aqui de atividades. Nós tivemos o Encontro de Cura e Libertação, um acampamento. Foi uma bênção de Deus. Tivemos a ordenação de três novos sacerdotes aqui na Canção Nova. E agora, ao vivo, tivemos a missa, a primeira missa de um dos nossos sacerdotes. Tão querido. Olha, foi lindo toda essa programação. E agora o nosso Sorrindo para a Vida. Bancada, todo mundo preparado aqui. Nossa equipe já preparou o nosso programa para acontecer. E a gente recebe com muito carinho. Ele que, de vez em quando, vem aqui e nos dá a graça da sua presença. Ele é muito querido para nós. É o Padre Eliano. Bom dia, Padre. É bem-vindo. Sua bênção. Deus abençoe, Paulo. Um bom dia a todos que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova e Comunicação. Que bom nós estarmos mais uma vez aqui. Podemos viver esse momento de oração, de partida da Palavra de Deus. Então, um momento muito enriquecedor, que me faz muito bem também. Começar o dia com a Palavra faz a diferença, né, Padre? Com certeza, sem dúvida. E vai fazendo a vida de todo mundo que está acompanhando. O Padre já separou a Palavra. Hoje está em João 13, né? Isso. De 1 a 17. De 1 a 17. Já separa aí. E hoje tem garantia de boa música aqui do meu lado direito. Adriana Arides. Bem-vinda. Bom dia. Bom dia, bancada. Bom dia, Paula. Bom dia, família Canção Nova. Alegria demais começar o dia aqui sorrindo para a vida. Me sinto sempre muito privilegiada quando eu tenho a oportunidade de estar aqui pessoalmente e poder, de alguma forma, servir a vida de vocês com a minha vida, com a minha canção. Bom demais ter a Adriana aqui, né, maestro? Bom dia. Ninguém precisa ajudar hoje. Hoje eu posso ficar quietinho, né, Paulo? Quietinho, né, Paulo? Eu acho que ele deu uma indireta. Eu acho que ele deu uma direta. Direta. Direta não é direta mesmo, né? É isso aí. Bom dia. É um prazer estar aqui. Final, reta da campanha, final de mês, né? Boa. Vamos ajudar aí, fechar nosso 100% aí, que nós estamos aqui trilhando o caminho do céu, né? É isso aí. E quem ama a Adriana, esse dia foi o aniversário dela, né? Eu já cheguei abraçando ela, dando parabéns, né? Obrigada, obrigada mesmo. Que dia foi mesmo? Foi dia 18. Foi dia 18, né? Foi esse mês. Mês abençoado. Se eu falado, eu trazi o presente. Como avisou você, né? Senão já estava parado ali o presentão para ela. Bom dia. Vai. Oi, Val. Bem-vinda. Obrigada. Bom dia. Bom dia para todos. Uma bênção, padre. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo. O sapo já conhece para cima da gente, né? Tá bom, sapo. Ó, boca fechada hoje na hora da música. Já entendi o recadinho. Mas olha, bem-vindo e bom dia para você. Estamos começando mais uma semana. O sapo já deu o recado. É reta final do Projeto Danielmas. E você que é família conosco, vamos lá, hein? A gente respira fundo, pede o Espírito Santo para a gente ter bastante gás, para seguirmos em frente na evangelização. O sapo disse uma coisa também muito importante. Nós estamos aqui para trilhar o caminho do céu. E a gente quer convidar você a caminhar conosco. Rumo ao céu, rumo à santidade, porque o céu é felicidade. O céu é tudo aquilo que a gente precisa. E a gente começa a caminhar já desde agora, tá bom? Então vem com a gente que é sucesso, né, sapo? Às vezes eu falo isso, vem comigo que é sucesso, a pessoa pensa que às vezes eu estou querendo me agradecer. Não é isso. O sucesso é comigo. O sucesso é sucesso, porque eu sigo Jesus. É por isso. Então vem comigo. Garantia de lugar seguro, né? Sucesso garantido, né, Mál? É isso mesmo. Olha só, todos nós nesse segmento de Jesus Cristo, hein? Então já quero convidar você a participar, a interagir conosco. Já está à sua disposição o nosso e-mail, sorrindopravida, arroba cancionova.com sorrindopravida, arroba cancionova.com o nosso e-mail. Geralmente aquela partilha mais reservada, aquilo mais sagrado, você pode partilhar através do e-mail. Mas é para publicar, para todo mundo saber, a gente tem as redes sociais. Instagram, arroba sorrindopravida. É o mesmo endereço do nosso Twitter, arroba sorrindopravida, hashtag sorrindopravida, hein? Vamos lá, moçada. Você pode também participar através do Face, facebook.com barra sorrindopravida.cn A foto já está lá postada para você curtir, compartilhar. E é claro, partilhar a palavra de Deus, as iniciativas para o projeto da EMIAMAS. A Paula falou do fim de semana. Paula, nós tivemos 116 sócios adultos. Oh, bem-vindo. No fim de semana. E 63 sócios kids. Essa família kids... Está crescendo. Só cresce, graças a Deus. Estão bem-vindos todos. Aquela dica rápida, você que já está esperta com a revistinha na mão, mas a revista chegou em casa, de repente chegou na casa do teu afilhado, do teu sobrinho, do teu catequista, mas não esquece do boleto, tá bom? A gente conta com você para nós alcançarmos o 100%. Então os novos sócios também podem ajudar, também podem colaborar com a Canção Nova. Está aí. Está dada a dica da Val, está aqui na mão. Esse é o Invelopável, que é uma cartinha que vai para todos os sócios da Canção Nova. Quem são sócios já está acostumado. Quem está entrando de sócio, calma um pouquinho, tem que dar uns dias aí para chegar na tua casa, tá bom? Mas existe uma forma de você ajudar acessando hoje, né? Agora, o clube.cancionnova.com, né, Val? Você entra ali, já descobre também uma forma que você pode imprimir o seu boleto, tá bom? Já existe um jeito de ajudar, não precisa esperar a sua revista chegar. Mas para as crianças, Adriana, é muito lindinho, porque vai no nome delas, né? Sim, o Davi recebe todo mês. Poliana também, né? E a gente já separa a caneta, a tesourinha, porque tem atividade sempre para eles. E a gente, é a nossa preocupação, né? E o cuidado que a Canção Nova tem de evangelizar nossas crianças. Sabia disso? Você pode já colocar a sua criança desde pequenininho como sócio da Canção Nova, o Sócio Kids, e eles também vão receber esse trabalho de evangelização. Olha, tem um recadinho antes da gente começar aqui a meditar a palavra. Nós separamos um kit das mães. Tá chegando o dia das mães, né, gente? Maio, né? No próximo mês já é dia das mães. E a nossa equipe... Oi? Já 13. Já 13, vai cair no segundo domingo de maio, né? Então até lá, nós separamos um kit que tá aqui nas minhas mãos. Ele vem com cinco produtos. Olha só quais produtos são. Vou começar aqui pelo CD O Amor Me Elegeu, do Padre Fábio de Melo. Um abraço carinhoso pro Padre. Olha aqui, CD O Amor Me Elegeu foi lançamento aqui na Canção Nova. É na Festa da Misericórdia, né? Também eles colocaram, o pessoal do Davi, pra esse kit de mães, o meu livro, que também foi lançamento no Encontro de Mães aqui. Esperança, cadê você? O que fazer para não entrar em desespero? Tô muito feliz com esse lançamento. É uma gota de esperança no coração de tanta gente. Quem não tá precisando de esperança, né? Ou ser renovado na sua esperança, faz parte desse kit também. Val, tem o livro, o texto pelos filhos. Então, mães, atenção mães, dá pra você comprar, dar de presente pra sua mãe, né? Ou você quer filho, dar de presente pra sua mãe. Então, vamos separar, vamos já nos preparar pro dia das mães. Mas merece, né? Merece, Val? Super merece. Super merece. Eu falei cinco produtos, né? Um é CD, são dois livros, os dois livros eu já falei, e tem mais um terço, Mães que Oram Pelos Filhos, o tercinho, né? Amanhã a gente traz aqui pra mostrar direitinho pra você, e o escapulário também de Nossa Senhora do Carmo, que são cinco produtos, e esse valor tá por R$ 59,90, apenas. Esse kit vai até o dia 30 desse mês, você pode ligar no 12-3186-2600, já reservar o seu, tá bom? Ou você liga ou acessa loja.cancionnova.com. Combinado? É a dica de hoje do Sorrindo pra Vida, já preparando todos os corações pro dia das mães. E o Papa Francisco nos prepara pro dia, olha só a frase dele. Cristo é pastor verdadeiro, pois ao oferecer livremente a própria vida, realiza o modelo mais alto de amor pelo rebanho. Papa Francisco, vou ler de novo, pra você que gosta de pegar essa ideia, de anotar. Cristo é pastor verdadeiro, pois ao oferecer livremente a própria vida, realiza o modelo mais alto de amor pelo rebanho. Tem amor maior do que dar a vida por nós? Nossa, a gente ficou encantado com esse amor, não teve jeito, né Adriana? Vamos aqui caminhando, seguindo o Senhor. Caminhando, e nós temos um grande aliado nessa caminhada que nós fazemos, como o sapo nos lembrou essa caminhada para o céu, nós temos o Espírito Santo, e é assim que nós vamos começar pedindo nessa nova semana, nessa nova oportunidade que Deus nos dá de fazermos a diferença e de vivermos a diferença de Deus em nós. Vamos lá. Espírito de Deus, repousa sobre mim, e assim caminhando eu vou. Alegria, paz e amor, fruto que vem de Ti, Senhor, em mim brotou. Glória, glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, glória a Ti, Senhor, Glória, glória, glória eterna, glória a Ti, Senhor. Glória, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor, 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 glória a Ti tudo é melhor, com Ele caminhar, seguir os seus passos, é o melhor para nós. Tem uma palavra do Evangelho de São Marcos que tem me acompanhado fortemente nos últimos dias, quando Jesus anuncia na ceia que um deles irá traí-lo, o Evangelho mostra, o Evangelho de São Marcos, que os discípulos naquela hora ficaram tristes, e eles começaram a se perguntar, Senhor sou eu? Em vez de apontar para os outros, eles apontaram para si mesmos, Senhor sou eu? Essa deve ser a atitude que deve nos acompanhar na reflexão dessa palavra nesse momento. Um olhar para si mesmo, um olhar para o próprio coração, um olhar para a própria vida. Por isso nós vamos cantar esse canto da Adriana, pedindo que Ele nos inspire já aquilo que vamos viver com essa palavra, essa certeza de que é com o Senhor. com as nossas próprias forças, nós não conseguimos nem entrar em nós mesmos, não conseguimos nem nos entender, mas com Ele nós conseguimos entrar, conseguimos mergulhar, conseguimos viver, conseguimos seguir muito além, porque é o Senhor que nos capacita para isso. Cantemos. Não posso caminhar Com minhas próprias forças Contigo é bem melhor Contigo pouco é muito Sentiu tudo é nada Minha vida é teu Mandar O teu caminho é O meu Não, eu não posso Não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei jamais Não, eu não posso Não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei jamais Se Deus não for comigo Não irei jamais E a promessa é que Ele vai conosco Mas eu quero que você se pergunte Qual é o passo que você precisa dar? Porque nesse Evangelho Nós encontramos um mandato de Cristo Aqui Jesus ensina como nós devemos viver O amai-vos uns aos outros como eu vos amei Então tome comigo o texto Do Evangelho de São João Nós estamos nesse tempo pascal E portanto Aquilo que aqui Jesus ensina Vai nos ajudar a viver essa caminhada pascal Essa fé pascal João 13, de 1 a 17 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que chegar a sua hora De passar deste mundo ao Pai Como amasse os seus que estavam no mundo Até o extremo os amou Durante a ceia Quando o demônio já tinha lançado no coração de Judas Filho de Simão Iscariotes O propósito de traí-lo Sabendo Jesus Que o Pai Tudo lhe dera nas mãos E que saíra de Deus e para Deus voltava Levantou-se da mesa Depois as suas vestes E pegando de uma toalha Singiu-se com ela Em seguida Deitou água numa bacia E começou a lavar os pés dos discípulos E a enxugá-los com a toalha Com que estava singido Chegou a Simão Pedro Mas Pedro lhe disse Senhor Queres lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus O que faço Não compreendes agora Mas compreendê-lo-ás em breve Disse-lhe Pedro Jamais me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar Não terás parte comigo Exclamou então Simão Pedro Senhor Não somente os pés Mas também as mãos e a cabeça Disse-lhe Jesus Aquele que tomou banho Não tem necessidade de lavar-se Está inteiramente puro Ora Vós estáis puros Mas nem todos Pois sabia Quem o havia de trair Por isso disse Nem todos Estáis puros Depois De lhes lavar os pés E tomar as suas vestes Sentou-se novamente A mesa E perguntou-lhes Sabeis O que vos fiz? Vós me chamais Mestre e Senhor E dizeis bem Porque eu o sou Logo Se eu Vosso Senhor e Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis Lavar-vos os pés Uns aos outros Dei-vos o exemplo Para que Como eu fiz Assim façais Também vós Em verdade Em verdade Em verdade Vos digo O servo não é maior Do que o seu Senhor Nem o enviado É maior do que aquele Que o enviou Se compreenderes Estas coisas Sereis felizes Sobre condição De as praticardes Palavra Da salvação Glória a vós Glória a vós Senhor O versículo 17 Já dá bem a temática Daquilo que hoje Nós queremos refletir Quando Jesus vai dizer Se compreenderes Estas coisas Sereis felizes Sobre a condição De as praticardes Em que ocasião Nós praticamos O lava-pés Na nossa vida Será que só na quinta-feira Santa Quando Na celebração Da ceia do Senhor Nós encontramos Portanto O momento ali Em que acontece A celebração Do lava-pés Aquele momento Tão marcante Na vida da igreja Será que o lava-pés Não deve acontecer No nosso dia a dia Porque é importante A reflexão Primeira de que Nós estamos aqui Num discurso Despedida A ceia do Senhor Jesus se despede E é importante Que nós Entendamos O significado Do lava-pés Para podermos Atualizá-lo Na nossa vida E percebemos Como nós Praticamos O lava-pés Como um Mandato pascal Um mandato de Cristo Para a nossa vida Já aqui É um chamado De renovação espiritual Já que nós Somos convidados Para nos deixarmos Iluminar Fazer brilhar Senhor Sobre nós O esplendor Da vossa face Para quê? Para que eu possa Então me reconhecer Para que eu possa Viver essa renovação É a Páscoa de Jesus O Cordeiro de Deus Que liberta a humanidade Do seu pecado É essa passagem Da treva para a luz Das trevas para a luz Jesus dá a vida Oferta esse amor Até o extremo Jesus está consciente Da sua hora Eu não sei se você já viu Ou já refletiu isso Alguma vez Que muitas vezes Nos momentos mais extremos Às vezes quando a pessoa Já vai entregar Sua vida A situação de morte É que ela fala As coisas mais importantes Às vezes ela dá aquela frase Que você vai lembrar E que faz com que você Refira até a toda a vida Da pessoa Tal é a importância Daquilo que a pessoa Está dizendo naquele momento Porque é um momento extremo É o último E esse é o momento Que Jesus está vivendo Tudo isso com seus discípulos Essa dimensão Da nova aliança Chegou a hora O amor até o extremo A partilha por parte de Jesus Da sua união com o Pai A participação Na própria vida do Filho amado Os discípulos são Convidados a isso A participar da vida do Filho Do Filho amado do Pai Esse dom do Espírito Que é conferido Que é dado Aos discípulos Mas o que significa Partilhar a ceia Para nós entendermos Aqui a profundidade Do significado Lava-pés Não é apenas Comer juntos Um alimento Partilhar a ceia É ter a ocasião De partilhar As ideias Partilhar Os sentimentos É comunhão De sentimentos É uma convivência Tão íntima Tão profunda É vida Então é nessa Perspectiva de comunhão Que nós encontramos Aqui a situação De Judas Judas não está Nessa comunhão Com os demais Ele não está Nessa comunhão Com Jesus Ele nega Tudo isso Por causa Dos sentimentos Do seu coração Por causa Daquilo Que ele vai realizar Que é a traição Para com Jesus A traição Que não é apenas Algo mesquinho Que aqui ele faz Mas é uma inspiração Do diabo O diabo Já tinha tomado O coração De Judas O diabo Que é o semeador De divisão Por excelência Então Judas Ele contradiz Totalmente Esse amor Revelado Ele age Como um filho Do diabo Infelizmente Orientado Para mentira Para homicídio Porém O poder De salvação Está nas mãos De Jesus O poder De salvação Está com Cristo E não Com o príncipe Deste mundo Porque o amor É a plenitude Da vida E Jesus Ele está aqui Para entregar A sua vida Ninguém tira A minha vida Eu a entrego Livremente São esses sentimentos Mesmo nesse contexto Em que Jesus Precisa conviver Com Judas Que ele sabe Que vai traí-lo Jesus não deixa De ser quem ele é Não acontece muito isso Quando nós Nos decepcionamos Com uma traição Com alguém Que nos apunhalou Pelas costas Como o povo Gosta de dizer Você parece que desiste De quem você é Você desiste De todos Os seus ideais Desiste até Da vida Desiste De tudo aquilo Que você tem Que cumprir Você já não quer Fazer mais nada Na sua vida Será que essa É a postura Que Cristo Nos inspira Não Lembremos que Jesus Ele chamou Judas Para ser discípulo Judas Ele viu milagres Ele contemplou Sinais Ele caminhou Com Jesus Jesus lhe deu Responsabilidade Porque ele cuidava Da bolsa O que significa A bolsa de coleta Aquilo que era O comum Ali Para o sustento Dos irmãos Dos discípulos Do próprio Jesus Isso mostra Que Jesus Ele investiu Em Judas Até o fim Investiu Até o extremo Do seu amor Será que nós Também não precisamos Aprender a fazer isso Investir Naquilo que nós somos E naquilo que nós Precisamos enfrentar Por mais duro que seja Até o extremo Do amor Sem deixar Que aquela situação Nos fragilize E tire de nós Aquilo que nós somos E aquilo que nós Somos chamados A viver Pense um pouquinho Nisso Porque talvez Você possa estar Enfrentando uma situação Como essa E nesta manhã Olhando Para um texto Como esse Vendo como Jesus agiu Com Judas Você possa Aprender A entender Aprender e entender Como você deve agir Nas suas situações Porque Cristo Nos inspira Às vezes nós queremos Trilhar o caminho Da desistência Até de quem nós somos Diante de certas situações Mas esse não é o caminho E Cristo quer hoje Te levantar Jesus foi tão fiel Ao pai Que ele não desistiu Mesmo nesse contexto Aí entra O grande segredo Do Lava Pés Acho que é conhecimento De todos Que o Lava Pés É sempre visto É sempre visto Como um ato De humilde serviço Modelo de comportamento Cristão Um comportamento Que nós devemos Ter uns com os outros Mas também Um aspecto fundamental De comunhão com Cristo Porque Jesus diz A Pedro Se não te lavar os pés Você não terá parte Comigo Então além da humildade Do serviço Também essa parte Com Cristo Mas nós precisamos Mergulhar um pouco mais No significado Do Lava Pés Porque o que acontecia Com o contexto Lava Pés No processo ali judaico A lavagem dos pés Era uma cortesia Uma honra feita Aos convidados De uma casa Quando chegavam Você lava os pés Mesmo após tomar um banho Caminhando na poeira Você vai sujar os pés Então chegando na casa Era uma cortesia Lavar os pés Mas quem fazia isso? Quem realizava Esse ato? Era um servo O dono da casa Não quer fazer isso Com o convidado Ele ia pedir Para um servo Fazer isso Alguém inferior Alguém inferior Que ia lavar os pés Porque lavar os pés Para lavar os pés Da Paula Eu vou ter que me abaixar Eu não vou conseguir Lavar os pés dela Estando na mesma altura De pé com ela Não Eu vou me abaixar Eu vou olhar de baixo Eu vou olhar a Paula de baixo Então a ação de Jesus Ele não acontece antes Mas acontece durante a ceia É durante a ceia Que Jesus Para todo aquele processo Para então realizar Esse gesto É a sua ceia A última ceia De Jesus Com seus discípulos E nós vemos E nós vemos que Mesmo nesse contexto Todo de significado De hospitalidade Que Jesus realiza Pedro ainda assim Resiste Muitas vezes na nossa vida Nós resistimos também Lavar os pés do outro Porque eu não quero Eu não quero me rebaixar Eu não quero ser inferior Eu quero ser grande Eu quero ser poderoso Eu quero ser forte Por isso que Esse gesto de Jesus Nós só compreendemos No Espírito Santo Por isso que Jesus diz O que eu faço agora Vocês não compreendem Vocês vão compreender depois Essa dimensão pascal Do gesto de Jesus Mas é importante Olhar o gesto de Jesus Porque esse gesto É aquilo pelo qual O discípulo chegará A comunhão com Jesus Através desse gesto Nós estabelecemos Comunhão com Ele Os pés que ainda Precisam ser lavados Evoca assim O sacramento da penitência Porque nós sempre Temos que nos renovar Nós sempre temos que estar Revendo a nossa vida Pedindo perdão Então por mais que o corpo Esteja limpo Sempre se sujam os pés Pelo caminho Os pés se sujam no caminho Então eu preciso lavar Então é um serviço Sem reserva? Sim Mas é indispensável Para que o discípulo Que acolheu a sua palavra Participe da vida de Jesus Participe da comunhão divina Então não é um serviço qualquer Que Jesus realiza Mas o que os discípulos Deverão fazer a partir disso? O que eles vão fazer? Eles viram o gesto Jesus diz Isso que eu vos fiz É um exemplo Para que vocês façam Uns com os outros A dimensão de irmãos Os discípulos devem se tratar Como irmãos Eles devem ser irmãos Os discípulos devem Por si mesmos Tirar as consequências Do gesto de Jesus É uma inspiração Para os discípulos Uma relação entre irmãos Então os discípulos Devem agir Como viram Jesus Eles devem fazer A partir desse modelo Modelo diferente de exemplo Um exemplo Pode ser que eu Queira fazer ou não Num exemplo Eu faço uma opção Alguém me deu um exemplo Eu posso seguir aquele exemplo ou não Modelo não Jesus coloca um modelo Um modelo a ser seguido E mais ainda Do que isso Eis o modelo de ação Não é um modelo exterior A ser limitado Mas um dom O que Jesus ofereceu No Lava Pés É um dom Ou seja Vai gerar um futuro Comportamento Nos discípulos Ou seja Como se Jesus dissesse assim Ao agir assim Eu capacito-vos A agir da mesma forma Agindo dessa forma Como vocês estão me vendo Estão contemplando Como eu estou agindo Eu capacito vocês A agir dessa mesma forma Por isso que é um dom O gesto de Jesus Não é só algo Para ser olhado Simplesmente É um gesto Que sendo celebrado Como um dom Me capacita a agir Daquela mesma maneira Isso é tão importante E tão extraordinário Nesse texto Porque assim Os discípulos Devem agir Por toda a vida Essa disponibilidade Fundamental E efetiva De estar a serviço Uns dos outros Um serviço Sem reserva Isentos Da vontade De poder Lembremos que Jesus Disse isso aos discípulos Os poderosos Desse mundo Os oprimem Mas entre vós Não deve ser assim Aqui Jesus está atualizando Esse ensinamento Vocês devem estar Com o coração Isento da vontade De poder Vocês devem praticar isso Se vocês compreenderem Isto Vocês serão felizes Por que? Quem oprime Não consegue ser feliz Quem domina Não consegue ser feliz É uma bem-aventurança Que aqui Jesus coloca Sem essa ação De fidelidade Do discípulo É ilusão A caminhada De fé É preciso compreender A partir de dentro Para que eu possa Realmente praticar isso E isso possa acontecer Na minha vida Então Jesus coloca uma norma Para a comunidade É assim que vocês Devem agir entre vocês Vocês querem ser felizes? Quer? Adriana Paula Sapo Quer ser feliz Você quer? Querem Todo mundo quer Às vezes Não quer muito Ou não exercita muito O que é necessário Para ser feliz Nós queremos ser felizes Pelas nossas próprias forças E essa felicidade Essa felicidade que Jesus coloca aqui É uma felicidade que nos dinamiza no serviço Quanto mais eu amo Mais eu sou feliz Quanto mais eu traduzo esse amor em ações concretas De serviço Mais isso acontece na minha vida Mais isso se atualiza Mas pensemos um pouquinho só A mais Nesse aspecto De lavar os pés Por que você toma banho E lava os pés? Para ficar limpo Para ficar limpo Será que nós conseguimos pensar No gesto De que Lavar os pés do irmão Significa Tornar O meu relacionamento Com o outro Mais higiênico Porque o que acontece Se não lava A sujeira vai se Acumulando A sujeira se acumula Da sujeira pode vir doenças Então quando eu tenho o gesto De lavar os pés Eu estou Higienizando O meu relacionamento Com o outro Eu estou Estou permitindo Que a sujeira vá embora Eu estou lavando A água leva a sujeira embora E aí é como se Dessa forma Eu pudesse Tocar a humanidade Do outro Não suja Mas Mais limpa Mais pura Porque se a sujeira Vai se acumulando Eu toco A humanidade do outro Sempre suja E qual que é O meu foco Nesse sentido A sujeira Eu só vejo a sujeira Então o gesto De lavar os pés Aqui é interessante Para isso Dar essa higiene Aos meus relacionamentos É lavar de baixo Para que eu possa Elevar a pessoa Eu possa lavar de baixo Porque eu elevo Aquela pessoa Eu oro Essa pessoa De baixo Com o meu coração Eu me reclino Para que eu possa Enxergar a pessoa Do contrário Eu vou só Focar a sujeira Meu irmão Minha irmã Pense nisso agora De quais pessoas Você precisa Lavar os pés Porque delas Você só consegue Lembrar E ver A sujeira Porque o seu Relacionamento Com ela Ele se acumulou De tal forma Na sujeira Que você não enxerga Mais essa pessoa Você só enxerga As deficiências Só enxerga Os defeitos Só enxerga Os erros Dessa pessoa Será que Quando Jesus disse Se nós compreendermos Estas coisas Nós seremos felizes Se nós o praticarmos Atualizando o texto Para a nossa realidade Será que eu Preciso lavar os pés De muitas pessoas De poucas pessoas Para enxergar além Da sujeira Porque se eu foco A sujeira Como que eu vou viver O serviço amoroso Porque outra coisa acontece Por que a repulsa Porque quando acumula A sujeira O que vai acontecer Naturalmente O cheiro Já não fica muito bom Não fica agradável Não fica agradável A tendência É que fica o que? Insuportável Então A sujeira Que se acumula Que eu não lavo Torna a pessoa Para mim Alguém insuportável Alguém que me dá Repulsa Que eu quero afastar Mas é porque Eu não fiz Para com essa pessoa Aquilo que eu precisava fazer Acumulou né E eu não lavei Eu não estou obedecendo a Jesus Eu não lavo Então como que eu vou conseguir amar? Porque para amar Eu preciso lavar os pés E outra coisa importante O julgamento Vai sempre nos tornar Pessoas cegas O julgamento Nos torna cegos Por que? Porque impossibilita Que nós olhemos Para nós mesmos Eu só olho o outro Então Eu olho o outro Sem caridade Por isso O serviço Prestado por amor Nunca diminui A nossa liberdade E nunca diminui A nossa dignidade Quando o serviço É amoroso Nós só crescemos Ninguém é feliz Dominando Nós só somos felizes Amando Por isso Jesus chama a atenção Dos discípulos Com o seu gesto Para que eles possam voltar Voltar-se para ele primeiro Por isso que os discípulos Ficam desconcertados Eles sabem que o gesto É feito por um servo Não, não vai me lavar os pés Diz Pedro Por que? Não vai lavar Mas se eu não lavar Você não vai ter parte comigo Então eu sou mestre Senhor Estou fazendo assim Por que você não faz? Por que você não pode fazer? Eu sou mestre Senhor Estou lavando aqui os pés De todos vocês E por que vocês não podem fazer isso? Vocês entenderam Que se vocês fizerem isso Vocês vão ser felizes Mas Jesus também faz isso Para que os discípulos Olhem para si mesmos Talvez essa seja Uma das coisas mais difíceis Do nosso tempo Ensinar as pessoas A olharem para si mesmas Por isso Jesus diz no versículo 13 Vós me chamais Mestre Senhor E dizeis bem Porque eu o sou Logo Se eu vosso Senhor E mestre Vos lavei os pés Também vós deveis Lavar os pés Uns dos outros Mas não é um gesto Mas não é um gesto material Não é pegar bacia Não precisa pegar água Não precisa pegar toalha O que você precisa pegar É o seu coração É um gesto espiritual De você ter a coragem De se reclinar Olhar para si mesmo Para lavar os pés Do outro Nos rios Da misericórdia Porque é isso Que Jesus faz Com o seu coração E união com o Pai Agora nós vamos cantar Mais uma vez Podemos né Podemos né Acho que tem sentido Cantar de novo né E o porquê da música né Sim E eu posso falar Uma coisinha antes Pode Deve Que lindo olhar Esse evangelho Nessa perspectiva né Enquanto o senhor conduzia A Páscoa o que que é É ressurreição né E Enquanto o senhor ia falando E aí eu ia escrevendo aqui Anotando as coisas De maneira especial Nesse versículo 17 Nós só seremos felizes Efetivamente Quando nós colocamos em prática Tudo aquilo que Deus sonha Tudo aquilo que Deus pensa E sobretudo Tudo aquilo que Deus quer Pra nós Anotei isso primeiramente Segundo É Uma vez que A Páscoa significa A ressurreição Olhar nessa perspectiva Eu preciso também ser um 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 veículo Um Instrumento Instrumento De ressurreição para o outro Esse lavar os pés Traz a Páscoa para o outro Também Né Pra mim Pra nós Pra nós E para o outro E aí pensando assim Nos nossos relacionamentos No nosso dia a dia Como que isso é difícil Muitas vezes Nos próprios casamentos Onde a sujeira Onde a sujeira foi acumulando 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 E aí quando o Senhor falava sobre Só olha a sujeira Só para na sujeira Só fica na sujeira Quantas vezes os nossos relacionamentos Vão caindo nessa Nessa morte mesmo Né E aí entra a graça De que O próprio Jesus Nos ensina O caminho Nós já começamos falando O caminho para o céu Que o sapo já Já deu essa 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 deixa pra nós O caminho para o céu Implica nisso também Né De De Fazer esse caminho E ter a certeza De que Deus Nos capacita pra isso E o próprio Jesus Efetivamente faz isso E mostra ali pros discípulos Como é o caminho Que é possível É Então olhando nessa perspectiva Eu penso assim né No dia a dia não é fácil Não é fácil Lavar os pés dos outros É Às vezes até Pelo nosso orgulho É difícil deixar o outro Lavar os nossos pés Mas Jesus mostra aqui Qual é o caminho E essa canção Eu acho que ela vem Complementar isso Porque sozinho eu não posso Aí eu escrevi aqui embaixo É Sozinhos nós não fazemos O caminho certo Nós perdemos a rota Sozinhos nós não podemos O caminho se faz caminhando Porém com a companhia certa Não é verdade? Se eu caminho com uma companhia errada Eu saio dessa rota Jesus mostra o caminho E nos capacita para caminhar nele Então Sozinhos nós não podemos Essa canção Além de De declarar isso Eu não posso caminhar Com as minhas próprias forças Depois ela diz Eu não Eu não posso E eu não quero Dar um passo sequer Se não for com ele Então vamos cantar isso E pedir essa graça Para Jesus nessa manhã Que nós possamos Nesse tempo pascal Ainda que nós vivemos Levar A Páscoa Para o outro Mas também deixar a Páscoa Acontecer E se atualizar em nós Vamos pedir juntos Não posso Não posso caminhar Com minhas próprias forças Contigo é bem Melhor Contigo pouco é muito Sem ti o tudo é nada Minha vida é teu Manda O teu caminho é O meu Não, eu não posso Não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei Jamais Não, eu não posso Não vou Dar um passo sequer Se Deus não for comigo Não irei Jamais É isso que nós pedimos Senhor Nessa manhã Caminha conosco Nos aponte o caminho Senhor Nessa manhã Dos nossos relacionamentos Com os nossos Com os nossos filhos Os nossos Os nossos cônjuges Com os nossos amigos Do trabalho Com as pessoas Nas quais nós mais convivemos Nos ensina esse caminho Senhor Que através do nosso serviço Sobretudo através do nosso amor Que nós possamos levar A Páscoa Que nós não fiquemos Nas sujeiras Nas limitações Na pequenez Nem do outro E nem Nas nossas Mesmo Mas que nós façamos Um caminho De Páscoa Ensina-nos o caminho Senhor Sozinhos nós não podemos E sobretudo Sozinhos nós não Queremos Nós precisamos de Ti Nós precisamos de Ti Senhor Tome a sua decisão Nesta manhã Eu não sei qual é a sua situação Talvez você esteja Na situação de Pedro Que resiste Que não quer Você acha que não tem necessidade Dos seus pés Sejam lavados Talvez esse seja O grande conflito seu Você se põe Numa posição Onde você não precisa Que ninguém lave Os seus pés Você não se deixa amar Não se deixa alcançar Pelo amor de Deus E nem pelo amor Das pessoas Você estacionou Numa autossuficiência Tal que Que hoje te bloqueia E o lavar os pés É um gesto De libertação Realmente De vida Talvez você esteja Na outra situação Onde você não quer Descer Para lavar os pés Do outro Porque você acha Porque você acha que não vale a pena Você diz que ele é orgulhoso Que ela é orgulhosa Que ele não quer mudar de vida Então você não quer lavar Não quer lavar para No amor Também oferecer liberdade Oferecer esse Efeito pascal No coração No coração Desse irmão Dessa irmã Tome a sua decisão De dar esse passo Essa lavagem Esse lavar Não é algo Apenas para esse momento É uma tarefa Para o dia a dia É uma tarefa Para o seu cotidiano Cada vez que você lavar Você será mais feliz Cada vez que você lavar Essa felicidade pascal Essa paz que Jesus Proclamou aos discípulos Às suas aparições A paz esteja convosco Essa paz Ela vai se estabelecer Ela vai reinar Cada vez mais O seu coração Você está com o coração agitado Você está com os seus dias Sem paz Porque você não se deixa Lavar os pés E porque você também Não lava os pés Você tem vivido Uma situação De acúmulo De situações Você acumula A sujeira Na sua vida E também na vida Das pessoas Que convivem com você E por causa disso Você tem contemplado Essa falta de paz Essa falta de felicidade Deus lhe toca o seu coração Porque você tem se perguntado E essa palavra Vai direto a você Que várias vezes Durante o dia Especialmente pela manhã Você se pergunta Por que eu não sou feliz Por que as coisas Não vão bem na minha vida Hoje O próprio Jesus responde Você não compreendeu Que é preciso lavar os pés Você não compreendeu Que é preciso deixar-se lavar Você não compreendeu Que se praticando isso Você seria feliz Você viu o gesto Na quinta-feira santa Mas você não o pratica Na sua vida O gesto é só visto Por você uma vez no ano Não foi isso Que Jesus ensinou Que nós deveríamos ver um gesto Uma vez no ano E pronto Não É muito mais do que isso Torne isso A sua oração agora Senhor Eu quero Praticar esse gesto Eu quero colocar em prática O sentido disso Na minha vida Com meu marido Com a minha esposa Com os meus filhos Com o meu chefe No trabalho Com as pessoas Com as quais eu trabalho Com a minha mãe Com o meu pai Com os meus irmãos Talvez você tenha Situações com os seus irmãos Que você não quer Nem ver o seu irmão Você não quer ver A sua irmã Talvez por causa De um conflito De herança Que vocês vivem E a herança Se tornou muito mais Uma razão Para que você Não lave os pés Dos seus irmãos e irmãs E a herança Se tornou tão importante Que até deixar De ser irmão Ou tratar o outro Como irmão Se tornou algo Prático na sua vida E aqui eu lembro Você que talvez Esteja nessa situação A atitude do filho mais velho Na parábola do filho pródigo Lembra? Esse teu filho Que gastou Todo o teu dinheiro Com prostitutas E tudo mais Quando ele chega Tu fazes festa Ele não chamou mais Aquele Filho de seu irmão Ele não falou Meu irmão É teu filho Não é irmão meu mais Tanto que a parábola Termina em uma situação Interessante Eu refleti isso Esses dias O pai vem E diz pra ele Tudo que é meu É teu Mas ele não tinha Os sentimentos de filho Estando na casa do pai A parábola não diz Se ele entrou na festa Se ele foi abraçar O irmão O que ele fez Sabe por quê? Porque a parábola Continua na nossa vida Nós precisamos escrevê-la Depois Será que eu vou entrar na festa? Ou vou continuar tratando o outro Não mais como meu irmão? Eu vou entrar na festa da vida? Na celebração da vida eterna? Na festa da salvação? Ou eu vou continuar Nas minhas arrogâncias? Nas minhas feridas interiores? E não tratando o outro Mais como meu irmão? Nas minhas razões? É isso que eu vou fazer? Eu vou alimentar No meu interior Os sentimentos de filho? Já que o pai está dizendo Que tudo o que é dele é meu? Mas eu nunca vivi assim? Eu vivi como um empregado? Tudo isso Meu irmão, minha irmã Está no contexto De lavar os pés Pode até escrever Uma plaquinha lá Como meta de vida E colar no guarda-roupa Você nunca esqueceu No espelho lá da sua casa Lavar os pés Para que você lembre hoje Eu preciso lavar os pés Eu preciso ser lavado Todos os dias É uma necessidade Vital Para mim Lavar E ser lavado Escreva para você Não esquecer Porque Jesus Está nos ensinando isso Se você compreender Estas coisas Sereis felizes Sob a condição De as Praticares Porque Jesus é muito claro Não é só compreender Sabe por quê? Porque tem muita coisa Que a gente compreende Mas não põe em prática Tem muita coisa Que a gente sabe Meu Deus A gente sabe Sabe Porque é o caminho Ou ninguém sabia O que eu falei hoje Não sabia Alguém não sabia Não? Ela foi maravilhosa Alguém não sabia Não? Sabe Mas você tem que lembrar O ser humano A gente tem que lembrar Entendeu? Escreve A gente tem que se lembrar Lembrar o outro Para prestar atenção no quê? Eu preciso não só compreender Eu não posso passar a vida Compreendendo Porque isso é pouco Isso não salva Só compreensão não salva O que salva É a prática da compreensão É muito bom parar Para escutar o Senhor, né? Hoje nós começamos assim, né? Parar para escutar o Senhor Que fala, né? E aqui no rodapé, padre Ele fala assim Ao despedir-se do mundo Jesus deixa como legado Foi o que o Senhor falou O mandamento de amor fraterno Gente, é mandamento Mas deixar passar O que fizeram para nós Humanamente, assim Range dentro de nós, né? O ser humano Ele cria resistência, né? E amar E você pode estar pensando assim As pessoas A gente ama A gente vai amando Vai amando Dentro de casa Às vezes a esposa Vai fazendo as coisas, né? Eu fiquei imaginando, né? Várias situações, né? Na casa das pessoas Que estão nos acompanhando E eu Só eu que faço, né? Você pode estar pensando isso Eu sempre faço Mas não vejo retorno A gente quer esse retorno imediato Mas faz esse exercício Porque o amor Ele vence O amor vencerá Não é só um programa Na canção nova, né? O amor Ele vencerá Na nossa vida Quando a gente ama Quando a gente dá É assim Ele vai voltar Ele volta para você Ele é reflexo, né? Você vai amando A pessoa vai derretendo ali Vai saindo daquela Coisa dura Que a pessoa é Que a vida fez Ela se tornar E ele vencerá Padre, obrigada Pela meditação E por que eu não devo Desistir de amar? Por quê? Porque não desistir de amar? É Porque Jesus não desiste Da gente, né? Claro Soma isso Verdade Mas também Porque eu fui criado A imagem e semelhança Do amor Eu não fui criado A imagem e semelhança De Deus Deus não é amor Deus é amor Então Por isso que eu não devo Desistir de amar Porque se eu desisto De amar Eu desisto De ser quem eu sou Eu fui criado A imagem e semelhança Do amor Para amar Desisto dos projetos De Deus Para mim, né? Não tem razão Nenhuma Aí cadê a felicidade Não tem razão Nenhuma Para desistir Do amor Então Mandou o recado, hein Val? Nossa Puxa vida Quantos aspectos lindos Né? Essa meditação Não dá para ser liso, né? Não dá para a gente Hoje falar Que não entendeu, hein gente? A gente só recebe A graça de Deus Se a gente consegue Colocar a palavra em prática Mas que bom Quero agradecer A participação De cada uma das pessoas Que rezaram conosco Rio de Janeiro Adriana Todo festivo Porque você está aqui E que hoje é feriado 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 Então os cariocas Todos acompanhando Sorrindo para a vida Um beijão para vocês Obrigada pela companhia Pela interação Aqui conosco Eu quero já Mandar um abraço Além dos cariocas Né? A tantas pessoas Que deixaram um recadinho aqui Que acompanharam a ordenação Muita gente dizendo Que estavam emocionadas Principalmente Meia corda aqui Da frase No agradecimento Dos sacerdotes Ontem eles disseram São três novos Padre Jonas Para o mundo Então muita gente Emocionada com tudo isso Assim seja Vamos acompanhá-los Também com as nossas orações Mas olha só A Lisandra Ela disse assim Eu estou passando roupa E rezando Que palavra de poder Foi proclamada hoje Meu dia Desculpa Meu dia está começando Com muita alegria E disposição A Natália Teixeira Também está aqui Juntinho com a gente Bom dia Natália Deus abençoe Ela diz assim Acompanhe o programa Daqui da Alemanha Val E quero dizer Que Deus Fala comigo Inteiramente Obrigada Canção Nova Ela disse que já Morou em várias cidades Lá na Alemanha Mas em todas elas A Canção Nova Muda com ela Ela disse assim Eu estou junto O Ricardo Biagi Está perguntando Se tem camiseta Dessa aqui masculina Tem sim Viu Ricardo Está lá no Loja.cancionova.com Caridade Alegria Paz Paciência Fé Castidade Castidade Isso mesmo Camiseta linda Nós precisamos buscar Esses valores Colocá-los na nossa vida Tem masculina também A Kelly Ela diz assim Val Quero abraçar Todos que estão aí Na sintonia E agradecer Por essa partilha Da palavra O Padre Eliano Arrasa A Ana Kézia Ela diz assim Olha, bom dia Canção Nova Estava dois meses Ouvindo a palavra de Deus No Sorrindo para a Vida E quanto Deus mudou a minha vida Eu sou outra pessoa São muitas bênçãos E muitas graças Eu passaria o dia Ouvindo sacerdotes E aí eu encerro Com a Maria Eusébia Ela diz assim Hoje o Sorrindo para a Vida Me ensinou a lavar os pés Lavar os pés É limpar o coração Um grande aprendizado Para todos nós Que maravilha, né? Maravilha Eu e o Padre Eliano Já recebemos aqui O resultado Do nosso projeto Da Emi Almas Para você que sempre Acompanha a Canção Nova Fica preocupado Nós estamos no final do mês O Sapo vai lembrando A gente logo no início Do programa E ele tem toda a razão Está faltando Poucos dias úteis Aí, né Padre Eliano? Então, faltam 41% É isso, né? Ah, está aqui Vamos mostrar para o pessoal De casa Faltando 41% Nós chegamos aos 59% Então, motivo de louvor a Deus Por esse 59% Nossa, quando vira os 50% A gente já fica numa alegria, né gente? 59% Estamos caminhando aí Então, nós temos agora 6 dias úteis apenas Então, a meta aí Seria de 6,8% ao dia 6,8% ao dia É possível Teve dias aí Que nós chegamos 6,9% 6,6% 6,5% Vários dias, Val? Não, a gente teve dias de 8% Lembra? Não nesse mês Ah, sim Estou me recordando do mês passado Dois dias seguidos De 8%, quase 9% Foi, então Então, é possível sim Aqui o dia maior Foi 6,9% Então, quer dizer É possível, né? A Val lembrou bem Mas isso significa o quê? Todo mundo abraçando essa causa, né? O Padre Jonas O nosso querido fundador Monsenhor Jonas Ele colocou o nome do projeto Que mantém a Canção Nova no ar De projeto da Emi Almas E nós abraçamos esse projeto com ele Porque a gente vê Que não existe ambição pessoal Do Padre Jonas, né? Ele continua sendo o mesmo Desejando sempre as mesmas coisas A Adriana Que também caminha com o Padre Há tantos anos Pode confirmar isso Qual o desejo do Monsenhor? A salvação das vidas Que esse Evangelho chegue Que essa palavra do bem, né? Poderia ficar só pra nós aqui Essa aula que o Padre Eleano nos deu E com o sistema Canção Nova De comunicação Vai longe E ele nos ensinou Que precisamos ser incansáveis Né? Querer mesmo E trabalhar Com todas as nossas forças Pra que todas as almas Sejam salvas Né? Então ele Ele nos ensinou isso, né? E a gente quer colocar isso Em prática Sempre, sempre É por isso que a gente Pede pra você abraçar conosco Essa causa E existem várias formas Padre Eleano É, e uma coisa importante Acho que a gente tem que destacar É o seguinte Que nesse processo Da evangelização As pessoas que Estão nos acompanhando De várias formas Né? Tem gente da Alemanha Ali na Alemanha Na internet Do país inteiro De outros locais do mundo São beneficiadas por essa graça Mas o O grande perigo nisso É se acomodar Já que eu tenho Eu posso ligar Eu vou assistir O Sorrindo pra Vida Que eu gosto tanto Eu acompanho Mas Ajude a manter Porque se todas As pessoas Que nos acompanham É Fizerem o seu O seu possível O seu pouco Nós conseguimos sustentar A evangelização Né? É Essa unidade da comunidade Porque As pessoas O ser humano tem muito isso É um risco Eu alerto isso Nesse aspecto Tem pessoas Às vezes Que só dão valor Às coisas Quando perdem Ah Não vamos Nossa Não estou dizendo Que vai perder Mas eu entendi Se a pessoa ligar Um dia E falar assim Nossa Eu não tenho Sorrindo pra Vida Agora pra assistir É Porque às vezes O sinal sai do ar Não deu O dinheiro era tão bom Mas aí já chegou No extremo É E aconteceu isso De verdade Quando virou A TV digital Muitas cidades Saíram do ar E a Canção Nova Foi colocando no ar Aquelas cidades Que ela conseguiu Né? E hoje Graças a Deus Em São Paulo Pegando Pra milhares de pessoas E a pessoa Já testemunhou Isso pra nós Né Val Eu senti isso Quando eu perdi A Canção Nova Então Mas Obrigada a todos A gratidão A gratidão É importante A gente quer agradecer Também sua presença Padre Leandro Obrigada Viu O senhor nos dá a benção Pra encerrar o Sorrindo pra Vida Hoje O senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que Deus te abençoe Para que Você tenha Fecundas vivências De lavar os pés Que Deus possa te Abençoar Já que Jesus Realizando um dom Ele nos capacita A viver esse dom Que Deus te abençoe Pela intercessão De Nossa Senhora De São José Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Que como é bom né Como é bom estarmos juntos Valeu Val Pela tua presença Valeu Amanhã tem mais Vamos rumo ao 100% Em família Rumo ao 100% Valeu Dri Valeu Valeu O maior propósito Da Canção Nova É levar a Páscoa 365 dias Pra sua casa Então Vamos Cooperar Pra que cada vez mais Isso chegue nas famílias Dia 25 e 27 agora Festa do Pai da Misericórdia Aqui na sede Canção Nova Além dessa festa Então O tema do encontro É como é grande O Pai A Vossa Misericórdia Vocês estão Super convidados Pra abordar a temática Acerca da Reconciliação E a inspirada Na oração Eucarística 7 Qual dia? Esperamos vocês 25 a 27 de maio Aqui em Cachoeira Paulista Já se programe né Festa do Pai das Misericórdias Obrigada Pela tua presença Não eu não posso Não vou Dar um passo Se quer Se Deus não for Comigo Não me iria mais Não eu não posso Não vou Dar um passo Se quer Se Deus não for Comigo Não irei Jamais Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play O Pai das Misericórdia O Pai das Misericórdia